Ano passado, por ocasião das eleições, o movimento espírita rassou. Ainda há sequelas em várias casas espíritas por conta de debates que não deveriam ter lugar da forma como aconteceram e muitos de nós espíritas nas redes sociais propagamos mensagens que causaram ruído na psicosfera do nosso país. Ainda há tempo de aparar as arestas, ainda há tempo de não replicar os estigmas, de não condicionar amizade, relacionamento pela opção política A, B ou C. O espiritismo está acima disso, a caridade está muito acima disso e o projeto de Brasil, coração do mundo, pátria do evangelho só se resolve. Onde houver um só coração vibrando na mesma frequência amorosa. Corações distintos, vibrando bem em diferentes frequências, chegando onde isso precisa chegar. Façamos a nossa parte, se fizermos por merecer o rótulo de fé raciocinada. Que ninguém mais escreva com o fígado nas redes sociais, que ninguém mais se envolva em debates acalorados em nome de Jesus. E que a gente faça por merecer a condição de trabalhadores da última hora, atentos à condição da terceira revelação que representamos, do cristianismo redivivo que representamos, e da fé raciocinada que continua sendo uma nossa utopia. Que só acontecerá quando a gente fizer por merecer, no dia a dia. Obrigado pela atenção.